Como começou lá? Do mesmo jeito que está aqui. Primeiro, vocês com a gasolina. A gasolina sobe e sobe tudo. Ela foi com o dólar. O dólar sobe e sobia tudo, tudo. Chegou um ponto que o dólar sobia todo dia. Todo dia o dólar subia. Aí todas as coisas se dispararam. Tudo começou a subir de preço. Tudo começou a subir de preço. Tudo. Qual foi o plano deles? Eles davam bolsa à família para os pobres. Eles davam a parada para viver melhor que davam casa, né? Davam casa para os pobres. Aí o que acontece? Ele ganhou o povo pobre da Venezuela. Entendeu? Aí todos os pobres gostavam dele porque eles davam coisas para eles. Mas não davam trabalho, não davam coisas para eles se sustentarem eles mesmos, sabe? Para eles ganharem seu dinheiro. Que é o que fez o PT. O PT deu facilidade para comprar coisas, mas não deu facilidade para tu pagar as coisas, entendeu? Não tem trabalho, mano. Manaus tem uma crise que ninguém tem trabalho faz três anos. Tem pessoas que não tem trabalho faz três anos, mano. Isso é absurdo, mano. Tá ligado? O governo de lá tem 18 anos. O PT vai fazer 16 e ganhar vai ficar 20. Imagina. E eles entram como bonzinho, como defensor dos pobres. Como defensor dos pobres. Os pobres fizeram com eles porque a maioria da população é pobre, mano. Tá ligado? A maioria são pobres. Aí ele conquista a maioria aí ganha e depois foge todo mundo junto. O rico e o pobre. Aí subir todo dia. Vai chegar um dia, irmão. Porque todo dia vai subir a gasolina. Aqui há problema com a gasolina. Então subir a gasolina e subir tudo. Sober tudo. E o que tu acha se o Bolsonaro ganhar? É uma boa para o Brasil? É uma boa, irmão. Eu ainda não tenho certeza, mas é o melhor, cara, porque podem votar. Entendeu? É o Bolsonaro. É o melhor. Se votar no PT, irmão, vocês estão fugidos. Foi, irmão. Mas estão fugidos, irmão. É. Venezuela era que nem o Brasil. O melhor. Mano, era muito top Venezuela, irmão. Um país turístico, irmão. Todo mundo gostava da Venezuela, irmão. Tinha estrangeiros, tinha espanhóis, tinha alemães, tinha portugueses, colombianos, cubanos. Equatorianos, peruanos, todo mundo morando lá, porque era tropico. Ali era um país estrangeiro, irmão. Todo mundo tinha liberdade de ir lá. Todo mundo podia trabalhar. E olha como ficou agora. Tudo por um governo, filha da puta. Filha da puta mesmo. Que entrou como bonzinho. Entrou como bonzinho assim mesmo. E como bonzinho e tal. Começou a dar coisa para o povo. O povo começou a ficar burro. Essa ideia dele para ser que o povo fique ignorante. E tu acha... Para eles, quando estiverem fugidos mesmo, eles não falarem nada. E tu acha que o Lula é parecido com aquele presidente lá? Igual o senhor. Igual o senhor Lula, o Términ, a Dilma, todas elas. Todos eles. Igual o senhor. E todos eles são colegas do governo de lá. O PT é colega do governo da Venezuela. Eles defendem ele. Entendeu? Valeu. Vai, pessoal. Vai, pessoal.